Música De volta já aqui com o Bem Assim e agora eu tenho uma super dica para você que ama música e arte e quer conhecer mais aqui ó, da Sena Lagoana, gente. Vocês não podem perder o Festival Carambola, tá? Que acontecerá aqui em Maceió no próximo dia 6. O festival ele caiu no gosto do pessoal de Maceió e não é à toa que ele já está na sua terceira edição. Só que agora, né, está uma super edição. E aí, para contar mais detalhes dessa festa para a gente, eu recebo aqui a idealizadora do evento, Lívia Buarque e Lili. Sim. Muito bom dia, seja muito bem-vinda. Obrigada, prazer estar aqui. Ah, é prazer também receber você. Terceira edição e que super edição, né? Sim, é. Como cresceu o evento? Verdade, esse ano a gente quis fazer uma coisa maior. A gente acha que os artistas alaguanos merecem um espaço grande, assim. Então a gente fez uma parceria com o Parque Shopping e vai ser lá, né, no estacionamento. Vai ser amplo, finalmente vai ser com cara de festival, né, aberto, ao ar livre. Então acho que a gente promete muita coisa para esse evento, vai ser bacana. Que massa. Daqui a pouco a cara sabe o que vocês estão prometendo. Mas antes, vamos lá para o começo. Como foi que surgiu o Carambola? Como é que você decidiu criar? Então, a gente estava conversando um pouquinho aqui fora do ar, né? Isso. Eu sou musicista também, desde os 18 anos que eu cantava em Barzinho, já aqui em Maceió. E sentia falta do espaço para o autoral, né, para a música autoral. E aí conversando com a minha sócia, Camila Alves, que a gente construiu juntas uma produtora lá para as produções, a gente começou a pensar que em Maceió não tinha festivais, né, que todas as outras cidades, né, outros estados têm festivais e aqui não tinha. E como seria legal abrir esse espaço aqui em Maceió para músicos autorais, né, independentes. E aí foi assim que a gente criou a primeira edição, né, que foi em 2017. Foi lá no Rex, foi menorzinha, com quatro bandas. E aí quando a gente viu que deu certo, a gente disse, poxa, é uma super oportunidade, né, de criar um nome, de fazer com que a música autoral circule. Então a gente está querendo realmente que o evento entre no calendário de Maceió, assim. Vocês imaginavam que iriam chegar na terceira edição e que a terceira edição, digamos assim, né, não, vamos falar, a cada edição vocês iriam crescer mais? Olha, eu confesso que eu sou muito positiva. Eu sonho muito alto, assim. E eu estou sempre pensando na edição futura. Então ano passado, quando a gente estava construindo a edição passada, que foi no Oráculo, já foi maior também, com sete bandas, eu já estava pensando, o que é que a gente pode fazer para o ano que vem? Qual o lugar que a gente pode usar para ser aberto? Como é que a gente pode fazer ser amplo, né, esse festival? Trazer essa cara de festival, né? Exatamente, era a nossa preocupação. Acho que esse ano a gente vai conseguir. Ai, com certeza. Vamos agora falar das atrações, né? Também aumentou o número. Muitas, né? A gente, na verdade, fez umas casadinhas, né, juntou bandas que são similares, assim, aqui de Alagoas ou que tem algum trabalho junto para ter mais atrações mesmo, né? Para ser mais interessante para o pessoal. Então, a gente vai ter Vado com Curumim, que é um músico de São Paulo. A gente vai ter Unidade Nova Praia com a Negra Soul. A gente vai ter Gato Negro com Larissa Gleis e André Laís. A gente vai ter Tequila Bomb com Luiz de Assis, da Vibrações. E vai ter a Academia da Berlinda, que é a banda de fora, que é de Pernambuco, aqui, nossos vizinhos. Que o pessoal está super empolgado, né? Está esperando muito por esse show. Vai ser um festival dançante, né? Animado. É isso que a gente espera. E como é que vai ser a estrutura desse ano? Você estava aí falando da parceria de vocês com o Parque Shopping. Vamos falar agora sobre a estrutura. Então, vai ser na entrada principal do Parque Shopping, né? É uma estrutura de mais ou menos mil metros quadrados. Lá é bem grande. Bem grande. A gente quis deixar, realmente, o meio bem aberto. A gente vai ter algumas tendas laterais, até para se chover, né? Ter uma comodidade. Vamos ter restaurantes também, alagoanos lá, gastronomia. A gente vai ter os bares lá, com bebidas. Vai ter Feirinha Cool, que é um pessoal de um coletivo muito bacana. Então, eles vão estar lá também expondo. Então, vai ser para o pessoal passar o dia lá mesmo. Ou seja, além da música, vai ter muitas outras opções, né? Para o pessoal aproveitar o dia mesmo lá do festival. Isso. A gente ainda vai ter Flash Tattoo, né? O pessoal vai poder fazer tatuagem lá do atleta. O Tattoo Rápidas. É. E vamos ter também um Live Painting Digital, com o artista alagoanos, o Huey. Huey Versosa. Sim, maravilhoso. E a gente vai fazer... Ele vai pintar e vai sair na mesma hora lá no projetor. Vai ser bem legal. Cara, que lindo, que incrível. Muito bom mesmo. Legal. Festival. E aí, não vai ser só festival, né, Lili? Sim. Tem antes, tem muita coisa antes. Vamos falar sobre a semana. É, semana carambola, né? A gente queria fazer... Aproveitar algumas parcerias que a gente tem também para fazer umas capacitações. Certo. A gente tem parceria com o Sebrae. E aí, o Sebrae propôs para a gente também fazer uma capacitação, que vai ser sobre... Uma conversa sobre o mercado da música, com o André Lira. É o primeiro dia, né? Vai ser do dia primeiro ao dia cinco. Todos os dias tem alguma atividade. Aí, no dia dois, a gente vai fazer um workshop de bateria com o Carlos Bala, que é um músico excepcional, né, também. No dia três, a gente vai ter uma conversa sobre comunicação com a Laís Falcão. Aí, essa vai ser lá na Unite. O do Carlos Bala e o do dia quatro, que é com a Bia Paiva, que é uma oficina de áudio e técnica para mulheres. Vai ser lá no Teatro Del Doro, no Complexo Del Doro, na sala de música. E esse é interessante da Bia, porque não existe técnica de áudio aqui no Estado de Alagoas. Não tem nenhuma. Não existe uma técnica, uma mulher técnica. Nenhuma. Nenhuma. E a gente trouxe ela de lá, não só para dar o curso, mas ela também vai ser a técnica do evento, né? Ela que vai fazer o som do evento. É Girl Power, né? Exato. Daqui a pouco eu quero falar sobre isso. E o último dia também é Girl Power, né? No dia cinco vai ter uma roda de conversa, um debate, que esse foi promovido pela Lucy Muritiba, do Escuta Aí, que é um Instagram bem bacana. E vão ser cinco pessoas, cinco mulheres na mesa, debatendo com a mediação. E vão ter dois pocket shows. Um da Fernanda Guimarães, para abrir, e um da Fernanda Aime, que é lá de São Paulo também, para fechar. Então, a gente também gosta de promover essa troca, né? Esse intercâmbio aí de artistas. E como está sendo legal ver que vocês estão abrindo esse espaço para a Sena Lagoana, de arte e de música, e também está atendendo o pedido do público de trazer essas atrações de fora, né? Conseguiram unir as duas coisas? Sim. A gente tinha essa preocupação, assim, de... Será que a gente precisa mesmo trazer alguém de fora para que o público esteja presente? A gente tem tanta coisa legal aqui, né? Mas realmente, quando o festival vai crescendo, o pessoal começa a pedir, 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 e a gente vai... A gente fez umas enquetes, perguntou o que o pessoal queria ver. Ouviu, né, o público de vocês. Ouvimos o pessoal, e aí, por isso que a gente escolheu trazer algumas atrações de fora também, para incrementar. Você falou sobre o Girl Power, né? É, muito legal isso. E eu, mesmo a mulher, né, ainda estamos para estar finalizando, mas eu também jamais poderia deixar de dar esse espaço para que a gente pudesse falar aqui sobre a quantidade de mulheres que estão envolvidas na produção do Festival Carambola, né? Você, sua sócia. Para além da produção, vocês vão ter uma equipe muito grande, né? Sim, é. A Lapso Produções, que é a minha produtora, a gente sempre trabalha com mulheres, né, na equipe. Esse ano, como o evento é maior, a gente vai ter que contratar mais gente. Então, tem equipe de bar, assessoria de imprensa, redes sociais, enfim. Dessa equipe toda, 90% é de mulheres. 90% da equipe. E dos fornecedores também, a própria Feirinha Cool também é de mulheres. O pessoal do Sebrae, que está trabalhando com a gente também, são mulheres. Então, é bacana demais estar envolvido nisso, assim, com tanta mulher junto, né? E ainda dando a oportunidade das mulheres aprenderem a se tornarem técnicas, com a oficina, né? Isso aí, é. Incentivar, né? Exato. A gente é muito capaz, então. Mas, assim, só para não dizer que só tem mulher, eu tenho um outro sócio também, para ele não ficar sentido, né? Não fica sentido. É, Felipe, o nome dele. Ele é um fofo, ele poderia ser uma mulher, apesar dele não ser gay. Ele poderia, porque ele é muito fofo, muito doce. E está sendo um prazer, assim, construir isso tudo junto com ele e junto com essa equipe de mulheres maravilhosas. E é isso, assim, sabe? Eu acho que nesse mês da Mulher, é muito legal que a gente possa falar sobre isso e que a gente possa estar cada vez mais nos reafirmando e reafirmando que a gente tem, sim, capacidade para estar aí, ó, comandando grandes festivais, comandando grandes eventos, fazendo festas lindas, trabalhando, conquistando o nosso espaço e nos reafirmando cada vez mais na sociedade. É isso aí. Maravilhoso. Agora vamos falar da parte boa, que são os ingressos, né? Vamos dar aí todas as informações para o pessoal correr para garantir logo o lugarzinho aí que fechou a carambola. A gente está no segundo lote já, né? Estamos no segundo lote e aí os ingressos estão sendo vendidos no site do festival, que é www.festivalcarambola.com.br, ou os físicos, na Chili Beans do Maceió Shopping e na Guitar Tattoo do Parque Shopping. Então, corram, porque está vendendo bastante, graças a Deus, está sendo tudo, está indo tudo muito bem. E em breve a gente vai virar o lote novamente. E aí, então, aproveitem enquanto está a 40 reais aí para comprar e aproveitar esse dia todo, porque são 10 horas, né, de evento. Muitas atrações, muita coisa para aproveitar lá, então vai valer a pena. Isso mesmo. Então, fazer o seguinte, agora, reforça aí os contatos, tá? Para o pessoal que quiser mais informações. O Instagram já está passando, já estava passando, né, Natália? Inclusive, está lindo, viu? Muito maravilhoso, gente, muito maravilhoso essa identidade visual de vocês. Eu amei muito. É o Rick Tenório, eu queria até falar. Parabéns, Rick, viu? Ele é muito bom. Vou falar, você é maravilhoso, está lindo demais. Então, reforça o convite, Lili, por favor. E vamos falar, reforça as atrações e também os locais de venda dos ingressos. 6 de abril, Festival Carambola, no estacionamento do Parque Shopping. A partir das 15 horas, a gente já vai abrir lá para o pessoal entrar. Os ingressos estão sendo vendidos no site do festival, festivalcarambola.com.br, na Guitar Tatu do Parque Shopping e na Chili Beans do Maceió Shopping. E vai ser muito legal ter todos vocês lá. Exato. E quem quiser mais informações, acompanha lá no Instagram, né? Isso aí, arroba Festival Carambola. Busca lá para você ver, está todas as atrações, enfim, confere tudo. Muito obrigada pela sua presença aqui. Muito bom, prazer conhecer você. Sucesso. Obrigada. Você que está aqui, ó, ligadinho com a gente, não vai sair daí, porque para fechar aqui o nosso programa, último bloco, eu já vou logo deixando aqui a pergunta no ar para vocês. Eu não vou fazer para a Lili, para não deixar constrangida. É possível se dar bem com o ex? Já, já a gente fala sobre esse assunto aqui. Não sai daí. Tchau. Tchau, tchau.